Kits for Baby, pra você mamãe que preza por qualidade, pra você que tem bom gosto, dá uma olhada, olha que show, um berço como este, leva o berço, leva o armário, leva a cômoda, leva tudo, porque essa loja é realmente completa, não é Carla? É mesmo. Com aquela qualidade que todo mundo busca hoje. É verdade, tudo madeira maciça, garantia permanente, os nossos berços viram mini cama, um exemplo de preço, este berço com urso ou com a lua, com rodinha, com mini grade, e vai um colchão de brinde, 6 parcelas de R$69,00. Isso, só em branco? E no marfim também. Branco ou marfim? Ou marfim. É só um exemplo de preço, viu, porque essa loja é completinha, você leva o berço, leva o armário, leva a cama pra babar, leva tudo, gente, é um show. Se você não conhece, corre pra cá, venha conhecer de pertinho a qualidade que eles têm aqui pra oferecer pra você. E o telefone, Carla? 3-8-1-3-2-6-5-6. Por ela aqui, ó, é que vem pra cá.